Cuidado, Simão, com a mesa Cuidado, Simão Não sobe na mesa, senta direito Você sentado lá na mesa Dá um beijinho nela Dá um beijinho Cuidado, tá, ela é o neném Tá bom? Vamos, quer ser bom, mano, mano Agora ela prendeu, viu, Simão, agora vai poder Marisol também, mira Diga, Marisol, mira Ele toca, mas não... Não!